Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. O David William pergunta, queria que você falasse um pouco dos diversos, dos desvios de funções dos vigilantes patrimoniais. Olha, David William, eu posso te dizer o seguinte, desvio de função, você tem que tomar muito cuidado com isso. Em primeiro lugar, talvez aquele desvio que você encare como desvio de função não seja desvio de função e você possa colocar a sua empresa numa situação difícil. Agora, quando esse desvio de função mesmo, eu aconselho a você que não faça. Inclusive aqui no nosso canal, eu mostrei um vídeo, tem muito tempo isso, que o vigilante subiu uma cadeira e foi trocar uma lâmpada. E quando ele estava trocando uma lâmpada, veio um indivíduo, atirou da barriga dele, caiu, o cara foi lá, pegou a arma dele e foi embora. Eu tirei esse vídeo do YouTube, porque eu fui notificado lá pelo YouTube, né? Com as regras da comunidade, que o YouTube não pode ver sangue, né? Ele quer bloquear o canal da gente, ele quer desmonetizar. Então eu falei, cara, o vídeo já estava com bastante acesso. Eu falei, eu vou tirar, eu fiz uma limpa do meu canal, porque não adianta você fazer um monte de vídeo, né? E também ser desmonetizado. A monetização do YouTube não é muita coisa. Já mostrei no meu canal. Você tem curiosidade de saber quanto que eu ganho no meu canal, você pesquisa aqui, ó. Quanto que eu ganho no meu canal, o vigilante que você vai ver quanto que eu ganho no canal. Mas mesmo assim, se aquele vídeo está me incomodando, eu poderia perder a monetização e perder, deixar de ganhar a plaquinha de 100 mil e 7A. Mas cuidado, tá? Desvio de função, enxergar a balão de água e trocar água. Sua arma está aqui, ó. E você com balão aqui em cima, o cara vem, pô, perdeu, né? Acabou a vida, acabou o serviço, acabou o desvio de funções, vamos falar para o seu lugar. Então, não faça desvio de função, beleza? A gente já aprendeu que a ordem absurda não se compre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri